E aí galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou dar aqui uma dica pra vocês de segurança A gente usa o aparelho, o celular pra tudo, então a gente tem que ter segurança E eu vou mostrar aqui uma dica na hora de você instalar algum aplicativo Como você vê a segurança Então eu espero que vocês gostem e curtam e compartilhem o vídeo Então galera, como a gente usa o celular pra fazer quase tudo Hoje a gente usa aplicativo de banco, faz compras em loja, transferências Várias coisas que precisam ter segurança Caso alguém vá do celular, pega seus dados, suas senhas e gasta seu dinheiro todo Então é muito importante a gente ter cuidado na hora de estar instalando aplicativos Na Google, a Google já controla bastante essa questão de segurança Por exemplo, alguns aplicativos que eles veem que é malicioso Tem alguma coisa mal lá dentro, eles já vão apagando Por exemplo, vários aplicativos da Baidu foram deletados recentemente da Play Store Mas, e aí os aplicativos que a gente instala de fora Por exemplo, algumas pessoas não querem pagar um aplicativo e usam ele hackeado Então, você está abrindo aí o seu aparelho Pra dar acesso a outras pessoas a entrarem, pegarem, coletarem seus dados Mas nem todo aplicativo que é de fora da loja é perigoso Por exemplo, a Google Camera, que é um aplicativo de fora Não tem na Play Store Mas, ela pode ser segura, dependendo de onde você baixou Então, eu vou passar aqui algumas dicas de como você saber Se o APK, que é o arquivo que você vai instalar o aplicativo O APK, ele é seguro ou não Como é que a gente pode saber isso? Então, se liga aí no restante do vídeo Então, galera Eu baixei aqui alguns aplicativos, alguns APKs Pra gente fazer a verificação Se eles têm ou não Se eles são perigosos ou não Então, a gente vai aqui no Google No Chrome mesmo No gerenciador E procura vírus total Deixa eu digitar aqui Pronto Aí, já abre nesse aqui primeiro E ele vai aparecer aqui E você aperta Choose File Aí, você vai procurar Onde é que estão esses arquivos Deixa eu botar aqui no gerenciador Pronto Eu vou testar esse primeiro logo aqui O KineMaster Que esse aqui é o APK que eu baixei Só pra fazer esse teste Então, olha aí O perigo A gente tá vendo aqui Logo no primeiro aqui Já tá aqui vermelho Então, ele Detectou que ele tem Alguma coisa maliciosa Eu não sei o que O que significa esse Esse nome aqui Pulp High Confidence Eu não sei o que significa Mas Se você quiser ter uma segurança É melhor evitar ele Então, você pode fazer isso Com todos os seus APKs E vai descobrir Se ele é malicioso ou não Então, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa dica E procurem aí Sempre ter a segurança maior No seu aparelho Então, valeu E até mais E até mais